Bem, vou gravar aqui, já que elas querem participar, é que tá um pouco escuro. A gente vai lá na luz que ela vai participar. Vem! Vem, galerinha! Aqui, ó! Tá na luz, gente! Vem! A gente vai no trabalho da mãe da minha amiga. Da... E eu sei lá como se fala! Aí, ó! Aí, ó! As duas. Essa é a Júlia, minha prima. E essa é a Ana, Júlia. Bem, a amiga da minha prima. Essa daí! Eu não sei quem ela é! Ih, eu tô nos caminhando. Bem, aqui dá mais pra uma doceria. Ele tá gravando um vídeo de canal. Eu não sei o que é a mãe da amiga da minha prima. Mano, ela tem um brinquedo aqui, gente. Vem, a mãe! Deixa eu ver. Ela tem um brinquedo aqui, gente! Tem um brinquedo ali, ó! Gente, sem graça, se ela quer o quê? Você quer hoje! Acabar! Se ela não quer... Acabou o vídeo... Bem, tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau!